... ... ... ... ... Da cá eu vou! Miguel! Estou-te a avisar! Da cá eu vou! Diga logo. Conta-me lá uma história para adormecer! Oh, vai-te ali com um amigo a jogar na sala. Miguel! Conta-me uma história para adormecer! O teu namoradinho pode esperar! Não é meu namorado. E além disso ainda sei contar histórias, só sei contar anedotas. Então vá! Conta-me uma anedota para adormecer! Você adormece com anedotas? É, adormece com tudo! Até já adormeci com um broche! Tiveram que me tirar da boca se nem morrer sufocado! Epá! E agora não me estou a lembrar de nenhuma anedota assim fixe! O que é que é que acontece a história do dia que ia morrer sufocado? Epá! Não deixe estar! Depois sei que fico sem dormir! Mas pode ser uma história repetida ou tem que ser uma original? Tem que ser original! Então vá! Era uma vez! Era uma vez! Já ouvi essa história algo do lado! Mas não ouvi nada! Todas as histórias começam com era uma vez! Mas isso é porque as histórias que você conta são das suas aventuras! Até contou uma das minhas histórias! Epá! E são histórias muito pesadas para esta hora! Conta! O meu Vô Salazar contava na Guiné! Na Guiné? Ai minha mãe! Na Guiné? Na Guinóla! Atrasado! É na Guinóla! Guardem-se da tua memória! Pronto! O meu Vô Salazar, certo dia na Guinóla fez uma emboscada e chupou o picha a 18 pretos! Até mas conta lá! Isso é uma história ou uma adota? Só 18! Isso é para meninos! 18 foram só de manhã! Opa! Então sei lá! Sabes lá! Até mas estou sofro de Alzheimer! Eu não! Até mas você que é que eu guardo essas histórias na memória para quê? Para um dia contar aos 10 netos! Até mas você acha que eu vou contar isso aos meus netos? Não vai! Tu tem vergonha do avô? Não! Vergonha não! Vergonha é não estar nos livros de história! Quando estudaste a guerra colonial não estava lá o meu nome! Quem saiba não! Não estás a ver? Sou uma cambada de ingratos! Se não fosse eu, ainda não estávamos em guerra! No tempo que estive lá, é que meti em paz naquilo que era o que agastei uma bala! É só se apontava às 13 e dizia-se assim, 10 para as calças! E se o material fosse bom, era o dia inteiro! Eu já sei dessa história! Você já contou! É com outras vezes que eu quiserem! Então mas você não queria dormir! Eu queria! Mas agora de picheteza eu não consigo! Chama lá o teu namoradinho! Malta! E vocês se inscrevam no canal e metem o like no vídeo! E se quiserem ver o espetáculo dos Imperfectos! Vejam lá que a última data é agora em Alcochete! Olhou-se a palo! Portanto se quiserem comprar os bilhetes, ou cliquem aqui! Ou estão aqui na descrição! Bah! Eu esqueçam de ativar o sininho! Miguel! Ajuda ao voo! Miguel! Mérgul! Mérgul! Mérgul!